Do Sporting, saliência para Afonso Martins como titular, após quase ano e meio sem competir. Schmeichel foi o guarda-redes, Quiroga atuou no centro da defesa ao lado de Beto. O Sporting marcou dois golos nas duas primeiras oportunidades que criou. Um zero aos 26 minutos por Aio. Uma chegante entrada na área do ganês a bater Tó Luís, o guarda-redes do Rio A. Os testes também de Schmeichel, alguns elementos da equipa do Sporting. Na primeira ocasião criada pela equipa leonina, a surgir o golo para a equipa de Augusto Inácio, o terceiro golo de Aio. Cá está o centro de Rui Jorge, à costa não chega à bola, mas aparece nas suas costas Aio a concluir da melhor maneira. Tudo começa neste trabalho fantástico de Di Franceschi, que lança pelo flanco esquerdo Rui Jorge. Depois ali, à ponta de lança, Aio, a colocar o Sporting em vantagem frente ao Rio Avo. Uma equipa que, na primeira parte, foi praticamente inofensiva. Aio, que logo a seguir poderia ter elevado para 2-0 um bom remate de fora da área, mas aí deparou-se com a boa intervenção de Tó Luís. Aio, que atuou na frente de ataque do Sporting, ao lado de Acosta, aos 31 minutos, livre frontal à baliza de Tó Luís. Junto à bola, Afonso Martins, preparava-se para arrematar o italiano Ivone Di Franceschi, que faz simplesmente isto, um remate espetacular a fazer levantar as bancadas da Alvalade e a deixar proplexes Tó Luís. Um remate fortíssimo do jogador italiano do Sporting. Tó Luís bem se esticou, voou para a bola, mas o remate foi muito bem colocado e, principalmente, um remate explosivo. Segundo golo do italiano no Campeonato Português. O toque de Afonso Martins para um golo magnífico de Di Franceschi. Festa em Alvalade. O Sporting estava a vencer por 2-0, uma vitória bastante confortável. Até final da primeira parte, o Rio Ave, a jogada mais perigosa que construiu. Foi esta mesmo no minuto 45. Passo de Gama para Hugo Henrique. Falhar quase de forma escandalosa na cara de Peter Schmeichel. Uma bela jogada do Rio Ave, desenvolvida com grande rapidez. Gama está em posição regular. Tem Hugo Henrique, o melhor marcador do Rio Ave, no centro da área para falhar desta forma inacreditável. O Sporting chegava assim ao intervalo a vencer por 2-0. Ao intervalo, Carlos Brito fez mudanças na equipa, fez entrar Sérgio China e Artur Jorge Vicente para os lugares de Fábio e Luís Coentrão. E logo ao segundo minuto, o Rio Ave reduziu para 2-1. Golo de Niquinha. Preocupações para Armando. Cruzamento. Falha ali a intersecção. Beto sobra para Niquinha, que é entrada. E 2 minutos após o golo. O Rio Ave poderia ter feito o empate. Hugo Henrique. A desmarcação é de Gama. Fica perante Schmeichel, mas remata contra o Coutinho. Com Ayú a ser tocado pelas costas por Armando. Um lance que passou despercebido ao árbitro Isidoro Rodrigues. O Sporting, sentindo que o resultado estava em causa, tornou-se mais agressivo e pressionante sobre o Rio Ave. E aqui, uma situação em que Ayú, apenas com Toluís pela frente, não consegue bater o guarda-redes Vila Condense. Passe para Ayú no limite do fora de jogo. Depois acaba por tocar no guarda-redes do Rio Ave. Ainda em esforço, consegue ainda tocar, parecia inevitável. Já Tonhito, em campo, a tentar aqui o remate de longe. Tonhito entrou para o lugar de Afonso Martins. O Rio Ave não baixava os braços. Aqui a surgir isolado, Hugo Henrique. Remate travado por Quiroga, que preferiu o chapéu a centrar para o homem mais avançado da equipa Vila Condense. Últimos minutos da partida, com Acosta. E parece que em Alvalade, a tradição natalícia já não é o que era.